Estou pensando aqui, estou em cima do cupizeiro aqui, os porcos estão querendo me matar. Ah, bicho! Ah! Olha aqui uma coisa, estou em cima do cupi e os porcos me atacaram. Ah! Estão nos meus pés aqui, olha. É porque elas estão com um lentãozinho novo, mais rapaz do céu. Ah! Ah! Ah, bicho! Ah! Ah! Quanto mais grita, pior é, rapaz. Eu já passei a purba desse jeito, é pior que lidar com a onça. Ah! Então, mas estão meio perto aqui ainda. Mas rapaz, vieram aqui, olha, está querendo até subir no cupim aqui, olha. E eu estou filmando aqui, olha, a minha apura, legal, vai dar tanta risada aqui. Olha, trouxe o Ivo aqui para ver os pastos que vêm correndo os porcos. Estão descendo para o saleiro, seu Ivo, estão descendo por aí. Estão descendo para o saleiro, seu Ivo, estão descendo por aí. Estão descendo para o saleiro, seu Ivo, estão descendo por aí. Estão descendo para o saleiro, seu Ivo, estão descendo por aí. Obrigado.